E assim, eu tenho alguns amigos que trabalham nessa área, né? Eles falam que até a aprovação do projeto é mais fácil. A dificuldade, o gargalo, um dos, é a captação. Você chega, às vezes, vai bater na empresa, tem uma dificuldade. É, até pra esses... Pra quem tá iniciante, pra quem tá começando. Aí, como é que a gente faz a engrenagem girar, Marília? A verdade é que é assim, gente. O processo de captação, ele é um processo complicado, até pra inscrição. Quando eu inscrevo um projeto no PROAC Editais, para o PROAC ICMS e para a lei federal, ele tem processos mais complicados conforme o... A gente brinca que é quase que a formação continuada, né? Você primeiro faz programa pra projeto edital, depois você passou por esse trauma, aí você vai pra outro trauma. O trauma da captação. Passou pelo trauma da captação de ICM. Porque o ICMS, obviamente, ele é muito mais fácil de captar do que a Rouanet. A Rouanet, a empresa tem que ser lucro real. O ICM, não. Todo mundo, que pode ser o posto de gasolina ou o grande supermercado, todo mundo que é com a ICM está apto a patrocinar. Então, tem uma coisa muito importante. Aqueles que querem ser produtores culturais, habilitados, a capacitar, não tem jeito. Vai ter que estudar. Tem que estudar. Até porque os próprios... As próprias empresas, elas percebem se é alguém que tem mais ou menos experiência. Se o projeto é mais ou menos estruturado. As pessoas brincam comigo. E falam assim, mas vocês aprovam muita coisa ruim. Aí eu falo, não tem problema. Porque você pode ter certeza que nenhuma empresa vai vincular o nome dela a um programa ruim. Então, eu brinco assim... É que às vezes trava no departamento de marketing, né, Marília? Isso nem avança. O cara do marketing olha... É, no geral, a gente recomenda que a empresa não olhe, não mande projetos de captação para marketing. Esta não é uma orientação. O recurso de captação não é um recurso para a promoção de marketing da empresa. Esse é um... Por isso que muitas empresas têm os recursos de captação focados ou na lei, naqueles projetos de responsabilidade social, sustentabilidade, de... Muitas empresas estão agora trabalhando com essa coisa de estímulo à economia criativa. ESG. ESG. Então, esta turma é que precisa analisar os projetos, e não o marketing. Marketing, gente, ele olha outra coisa. Ele olha estratégia de marca e posicionamento de mercado. Isto não significa que a turma da sustentabilidade, responsabilidade social, também não atrele. Porque, obviamente, se eu tenho uma empresa de energia e o meu projeto é um projeto que trata, sei lá, falando, uma peça de teatro contando como funciona a energia, obviamente ele está atrelando duas coisas legais. Então, ele fala, nossa, é uma peça de teatro, fala sobre energia renovável, sei lá, energia moderna. Isto me interessa, porque, apesar de ser um teatro infantil para contar para as crianças, que é muito importante, ele também atrela um pouco ao meu assunto. Então, as pessoas, geralmente, olham para o proponente a partir também do olhar, obviamente, mas sobre o âmbito e o aspecto da questão social, desse olhar mais de responsabilidade social, sustentável, desenvolvimento humano, que é o que a cultura tem que fazer. O marketing, quando a empresa tem marketing, aí já começa a ficar complicado, porque a gente já sabe, todas as reuniões que eu faço com setores, são sempre os mesmos, e que parece que são sempre os mesmos, com programas ou projetos sob encomenda. Então, isso também é um olhar. Agora, como que a gente resolve isso? A gente resolve isso formando produtores que vão atrás e constroem projetos bacanas. Não tem jeito.